Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang Spread their ass on new chain, my bitch love do cocaine I fuck a bitch, I forgot a name, I can't bob in the weather rain Oh, rap Tieu! Salve, salve, chorão! O que lembra da manhação da época do cabeção a ele? Que salvagem, eternamente chorou, eternamente a lembrau. Quem curte de lembrau são do gritinho a ele. Tá passando mal, tá? Não. Tá passando mal, tá? Tá passando mal, tá? Tá passando mal, tá? Quem é fiel de fechar, bota o dedinho pro alto, bota o dedinho pro alto. Bota o dedinho pro alto, bota o dedinho pro alto, bota o dedinho pro alto. Bota o dedinho pro alto, bota o dedinho pro alto, bota o dedinho pro alto. Tá passando mal, tá? Bota o dedinho pro alto, bota o dedinho pro alto, bota o dedinho pro alto. Tô pro canal esse aí! Que fossa calcinha! Fossa calcinha! Fossa calcinha! Fossa calcinha! Fala galera, esse é o primeiro vídeo do canal Esse vai ser o meu canal principal O meu outro canal com o Marcelo Magalhães A gente vai estar trazendo mais vídeos também Então se inscreva aí, dá like no vídeo, comenta, manda pros seus amigos E em breve a gente vai estar postando mais vídeos aí Fazer uma frequência maneira Demorou? Valeu galera!